Muito obrigada, agradeço à Anchan por mais uma vez trazer esse rico debate para a discussão e agradeço principalmente aos nossos painelistas dispostos a falar sobre um tema muito importante, muito atual e certamente muito delicado. Eu vou começar as perguntas, primeiramente, diretamente à Luciana, da Embraer, João Carlos, da Vexia, que é uma empresa Camargo, e ao Reinaldo, da Siemens, e depois eu vou pedir para a Isabel me ajudar a explicar um pouco o que é o processo de monitoria, para depois a gente entrar nesse processo junto com os participantes. Para iniciar nosso debate, então, eu gostaria de um pouco da visão de vocês sobre quando começaram os esforços e de compliance nas empresas que vocês atuam. Boa tarde, bom dia ainda, acho que podemos falar bom dia. Agradeço mais uma vez à Anchan por esse gentil convite, na nossa vida tão atribulada de compliance officers, a gente comenta aqui com os colegas, com a Isabel. Com monitoria ainda, Priscila. Sem dúvida. Com monitoria, que a gente vai falar bastante para vocês, é salutar que a gente sempre dispense alguns momentos do nosso tempo e invista isso para essas discussões e boas práticas que a gente precisa trocar. Então, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho para vocês sobre compliance, integridade, cultura e tudo mais que a gente puder falar aqui nesse e no outro painel também. Bom, falando um pouquinho sobre a Embraer especificamente, as iniciativas na companhia, elas vêm de longa data. De fato, isso acontece muito antes do recebimento da sapina, que aconteceu em 2010 na companhia. A Embraer é uma empresa que todos conhecem, por óbvio, uma empresa que todos amamos, não somente aqueles que trabalham lá, como eu, mas uma empresa que tem ali a cultura aeronáutica, de fabricação de aeronaves, uma cultura muito forte de processos, e compliance está ali dentro dela. Então, essas iniciativas já existem. O primeiro código de ética da Embraer é de 2004, na ideia de, de fato, ter ali alguma coisa que regesse, que trouxesse os valores corporativos, desde lá atrás, desde o início da companhia, lá em 1969. Da mesma forma, na mesma época, em 2005, surge lá o primeiro canal de denúncias. Na época, ele era chamado de canal de práticas danosas, feito de uma forma mais caseira, que evoluiu um pouquinho, depois também posso falar mais para vocês, mas, sem dúvida, já com iniciativas importantes que foram vistas lá atrás, no intuito de ter, como uma boa prática de governança, que foi sendo aprimorado ao longo desses anos. Ao longo, com o surgimento da investigação, e dentro desse contexto de, de fato, a necessidade de ter um sistema de compliance, um programa aprimorado, foi criada uma área específica, e isso aconteceu no final de 2012, e, de fato, aprimorado e implementado em 2013, uma área, uma diretoria de compliance, que, para dentro dela, foram trazidas essas iniciativas de compliance. Sobretudo ali, sendo a área aguardando o Código de Ética e Conduta, com o maior patrocínio por parte do Conselho de Administração da companhia, e os principais pilares da Embraer, que são as questões de anticorrupção e controle de exportação, que é uma questão muito específica do negócio da Embraer. Então, dali surgiram, sobretudo, as iniciativas de compliance que temos até hoje, e que, como vamos falar mais à frente, em detalhes, especialmente num momento mais específico, agora, em razão do acordo, que foi celebrado no final de 2016, e no âmbito atual que vivemos, com uma monitoria externa, na ideia de que nós possamos aprimorar e, cada vez mais, melhorar e investir no nosso programa de compliance, de forma que nós possamos tê-lo como nossa missão maior, que é torná-lo um benchmark aqui no Brasil, e, cada vez mais, usando dessas boas práticas aqui para tê-lo como um programa que, de fato, seja efetivo. Muito obrigada, Luciana. João, você quer fazer seus comentários? Quando é que começou a discussão sobre o compliance? Está ótimo. Bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui, mais uma vez, com a Anxan. e dizer que hoje venho na qualidade de vice-presidente da Avexia, que é uma empresa que reúne uma série de serviços para o Grupo Camargo Correia e também para empresas de fora do grupo. É claro que falar desse assunto num momento que se destaca os aspectos importantes da lei e da Operação Lava Jato, mas é importante dizer que essas coisas não se fazem ao virar de uma chave. Isso vem ao longo de muito tempo. Agora, os resultados, eles demoram um pouco. Então, dizer que, no caso em questão, começou agora, seria uma infantilidade. Isso já vem de longa data e são trabalhos feitos há muito tempo. O que eu acho que é importante ressaltar é que o que vem acontecendo com legislação, com operações, é que isso provoca uma mudança de comportamento do executivo. E ele passa a olhar o modelo de controle, de gestão de riscos, principalmente, e de compliance como algo que tem que ser incorporado à gestão, e não apenas porque tem que cumprir uma lei. Então, eu acho que, se fosse assim, eu sou contra esse discurso que o Brasil é o país da lei que não pega. O Brasil tem que ser o país que leve a sério as leis. E, se nós fôssemos discutir isso com bastante tempo, Ana, eu sei que nós não temos, eu ia dizer que a gente tinha que voltar a 6404, lá de 1976. Que quem lê um pouquinho da lei e olha a responsabilidade dos administradores que estão previstos em lei, certamente já estaria aplicando a lei anticorrupção lá atrás. Então, eu acho que nós temos que insistir muito na mudança de comportamento dos executivos em geral. E eu falo para esse auditório. Todos vocês aqui devem cumprir a lei, mas a lei é válida aquela desde lá de trás, que fala que qualquer executivo responde pelos seus atos na administração, seja da empresa pública, seja da empresa privada. Reinaldo, sua contribuição, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, especificamente por compartilhar aqui com uma mesa tão seleta. Bem, o caso da Siemens, qualquer um que trabalha no compliance, acho que estudou o caso da Siemens, acho que não precisa entrar muito em detalhes, mas acho que algumas reflexões. Eu acho que, inicialmente, nós também tínhamos alguma coisa semelhante a um sistema antes da nossa grande crise, mas talvez o que diferenciou, ou um ponto bastante enfático, gostaria de colocar, é que talvez nós não levássemos tão a sério os riscos que nós estávamos expostos. Nós não tínhamos uma organização que era adequada ao nível de risco ao qual nós estávamos expostos. A história da Siemens, uma empresa com mais de 170 anos agora, mais de 300 mil funcionários, em mais de 190 países, qualquer lugar que tenha uma tomada e uma lâmpada, vai ter a Siemens lá. Eu estou na Siemens há 20 anos, então, eu me lembro muito bem do dia 15 de novembro de 2006, um dia que mudou, necessariamente, a história da Siemens, um dia onde nós tivemos mais de 250 investigadores na nossa porta, a imprensa, um dia onde nós começamos, infelizmente, a conhecer a parte obscura da nossa empresa, uma parte que posso falar com bastante segurança, eu sou um dos 99,9% da população da Siemens, que não tinha ideia do que acontecia, efetivamente, e que, infelizmente, nós tivemos que vir a conhecer da pior maneira possível, através da imprensa, através das administrações externas. De pronto, a Siemens, acho que ela fez quatro coisas bastante louváveis, ela afastou toda a diretoria que estava relacionada aos ilícitos, ela conduziu investigações internas, aliás, investigações externas, totalmente independentes, colaborou restritamente com as autoridades, e aí, em 15 de dezembro de 2008, nós pagamos a famosa multa, que ainda, lá no FCPA, aparece no ranking número um, porque os americanos só contam o que foi pago para eles, então, nós figuramos lá internamente como a maior multa até hoje. Eu gostaria de elaborar um pouco já sobre o que o João Carlos colocou aqui, porque nós, como brasileiros, nós normalmente reclamamos que nós temos leis demais, e eu, como brasileiro, também acho que a gente tem leis demais. Mas eu acho que é interessante observar alguns dos acordos que estão sendo assinados no Brasil, que eles preveem algumas coisas que, se nós formos olhar, não estão necessariamente no ordenamento jurídico brasileiro. Então, no caso da Siemens, nós também, nós ficamos quatro anos sobre o monitoramento externo. Eu acho que, na história, é o maior período de monitoramento externo, desde dezembro de 2008 até dezembro de 2012. Nós não só tivemos que implementar um sistema de compliance, mas também tivemos que passar esse sistema de compliance por uma série de análises, de verificações também. E outra coisa, acho que é bastante interessante, que está começando a aparecer aqui no Brasil também, são ações coletivas. Além da famosa multa de 1,6 bilhões de reais, nós temos hoje um fundo de 100 milhões de dólares para ações coletivas, que depois gostaria de discutir um pouco mais sobre isso. Com certeza. Pegando o seu gancho, Reinaldo, gostaria que a Isabel me ajudasse a colocar todo mundo na mesma página sobre o que é um processo de monitoria, como ele se dá e quais são os outputs que a gente tem tido dele. Muito obrigada, Ana Paula. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu adoro me sentir em casa. Eu fui membro do board daqui várias vezes e fui legal counsel também. Então, estar no chão para mim é sempre estar em casa. Como eu passei quase que a minha vida adulta nos Estados Unidos, trabalhando justamente com anticorrupção, compliance e FCPA, participei de muitas monitorias. E eu gostaria de, rapidamente, explicar que a monitoria, na verdade, é um instituto, como você bem disse, Reinaldo, não há exatamente uma lei, mesmo que nos Estados Unidos nem tudo é colocado em lei, mas muitas vezes por uma circular ou um memorando. de fato, tudo ficou mais colorido depois do acordo da Siemens. Nos Estados Unidos, há vários tipos de acordos. Um dos mais famosos é o Deferred Prosecution Agreement, o DPA, que é um acordo que vai postergar o processo contra a empresa. Existe o Non-Perssecution Agreement, que é o MPA, que vai deixar a empresa tomar medidas importantes de compliance, inclusive com monitoria, mas o acordo é voluntário e não é homologado na justiça. E depois existem os plea agreements, plea bargaining agreements, que são feitos também com o Ministério Público dos Estados Unidos, que se chama Department of Justice, é um falso coordenado, é um Ministério Público com a SEC. E o DEMBRAER é um DPA, é um DPA, um Deferred Prosecution Agreement. Eu trouxe alguns números interessantes, porque, em 2016, dos nove acordos que foram assinados com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, com as autoridades americanas, nove deles exigiram o Instituto da Monitoria. E, hoje em dia, muita gente na plateia fala mas por que você está falando isso se os acordos são feitos lá? E eu digo porque o nosso procurador, Carlos Fernando, que está aqui da Força da Tarefa, já eles estão estabelecendo monitoria para as empresas brasileiras também. É o caso da Odebrecht, por exemplo. Então, novamente, é um instituto que está vindo para o Brasil e que já existe há muitos anos nos Estados Unidos. eu já participei de várias monitorias, a mais famosa, isso tudo é público, logicamente, não falarei nada que não seja público, mas foram quase cinco anos também, Reinaldo, de monitoria. O que é uma monitoria? ao fechar um acordo, por exemplo, como a Embraer ou a Cimes, a empresa se compromete, ela se obriga a fazer uma série de coisas naquele acordo. Não é certo? E quem é que vai fiscalizar? As autoridades? As autoridades nem têm tempo, nem dinheiro para fazer isso. Então, como que elas estabelecem a monitoria? Querem me ajudar? A própria empresa paga pelo monitor, e o monitor é independente. Ela pode sugerir alguns nomes que vão ser estudados pelas autoridades, mas ela mesma paga para ter uma pessoa, ou, na verdade, é mais do que uma pessoa, acaba o escritório inteirinho trabalhando na monitoria, porque é um trabalho muito grande. Mas eu vou parar por aqui, porque depois eu acho interessante vocês dizerem o que nós, chatos monitores, fazemos. A ideia é essa mesmo, a gente passar agora... Luciana, qual é a sua visão da monitoria? Como é que ela acontece? Quais são os impactos para a companhia? Acho que a riqueza do painel tendo a Isabel e o Reinaldo e eu, na vivência da monitoria, acho que é bacana para a gente trocar um pouco das ideias. Como a Isabel bem colocou, a Embraer, ela trouxe alguns nomes, a escolha do Department of Justice americano para que pudesse ser selecionado um escritório que foi selecionado e o monitor é uma pessoa física. De fato, ele é eleito como monitor independente e autônomo, de fato. Todas as custas, sim, são arcadas exclusivamente pela companhia. E o que é importante a gente trazer de pronto? Ou seja, além da multa, a empresa vai, passa por uma longa e custosa investigação e, além disso, agora tem ali um monitor e temos que arcar com mais uma longa conta pela frente. A forma como a Embraer tem encarado isso, e, de fato, acho que isso é uma realidade, sem querer ser piegas ou tentar forçar um discurso aqui, é encarar, de fato, como uma oportunidade. É um time altamente profissional, são profissionais muito competentes, eles atuam, como a Isabel colocou, não é só o advogado, existe um grupo de advogados, existe o advogado que é o monitor, mais uma leading council, que atua com ele, e um arsenal de advogados muito competentes, além de uma empresa forense, que também atua em conjunto com esses advogados e que vão a campo literalmente. A Embraer, como todos sabem, é uma empresa global, ela está aqui, ela está na China, em Portugal, na Holanda, nos Estados Unidos, e essa monitoria vai atuar em todos os locais onde a empresa tem operações. E a nossa área de compliance, de fato, nós somos os anfitriões aqui, somos os hosts maiores do time dos monitores, é um trabalho muito intenso, é um trabalho realmente que demanda muito da área de compliance, sobretudo, mas, para nós, eu costumo dizer, o meu time está aqui, uma parte do meu time está aqui, como profissionais de compliance, a experiência é riquíssima, porque temos a oportunidade de ter um diálogo muito aberto e essa tem sido a nossa forma de encarar e de cooperar, realmente. A premissa da nossa primeira discussão desde o início do ano, quando foram nomeados, foi de realmente ter a transparência e o diálogo, para que, sim, eles estão aqui para apontar os pontos fortes que existem no nosso programa e, de fato, existem, o nosso programa já estava em curso e foram implementadas coisas muito boas nele, mas é óbvio que existem pontos de melhoria. E eles estão aqui para também nos apoiar, não somente para apontar os pontos, as fraquezas, vamos usar aí o termo que nós não gostamos, mas, sobretudo, para nos apoiar e nos trazer recomendações. E é nesse ponto em que nós estamos realmente entendendo isso como uma grande oportunidade de entendimento, de trabalho, de formas de otimizar custos, eu acho que esse é um grande desafio nosso, obviamente que isso é algo que é desafiador no momento, mas, sobretudo, para que a gente possa entender que tudo o que fazemos vai estar voltado para ter um programa melhor, não algo que vai burocratizar ou engessar a empresa, isso também nós temos que combater e, de uma forma muito aberta também com os monitores, trazer esse diálogo, em um momento em que requer um entendimento de negócio, também trazer esse diálogo de forma franca, aberta e direta com eles, isso tem funcionado muito bem. Então, acho que é essa a premissa, eu acho que são três anos, não três, o caminho já começou a ser percorrido, e é nessa forma de cooperação, de diálogo, para que a gente realmente possa entender, como o Reinaldo estava dizendo aqui antes do nosso painel, Reinaldo, erros foram cometidos, ou seja, houve problemas, a empresa reconheceu que houve falhas, foram pagos, a multa foi paga, o erro foi reconhecido, e agora a gente vai arrumar para uma melhoria. Então, no ciclo de melhoria contínua é mais uma etapa do processo da companhia. Acho que, sem ser muito repetitivo, acho que já foi muito bem explicado, eu costumava dizer que a monitoria também é um remédio amargo que você tem que tomar para melhorar, mas eu prefiro a analogia da minha colega Alga Pontes, que não pude estar aqui por um tema pessoal, mas que ela fala que é como andar de bicicleta, com rodinhas. Então, acho que alguns recados, principalmente para o pessoal da área de compliance, o sistema de monitoramento externo, de monitoria externa, primeiro, não é para o compliance officer, acho que o monitor é bastante ciente de que o compliance officer é o cara que está lá para fazer as coisas certas. Então, no nosso caso, era uma pessoa também, o primeiro monitor internacional, não americano, um ex-ministro das finanças da Alemanha. Lógico, existe o indivíduo, mas, por óbvio, ele tem uma equipe bastante grande que percorre o mundo inteiro, tem que falar as línguas dos países onde ele vai fazer o monitoramento. Mas ele não quer ver, lógico, ele vai falar com a pessoa de compliance, que somos nós, mas ele quer ver, necessariamente, a cultura da empresa. Ele quer ir lá, lógico, ele vai fazer uma série de recomendações relacionadas ao sistema, mas ele quer conversar com aquela pessoa que, no nosso dia a dia, fala assim, ah, mas desse jeito novo não dá para fazer negócio. E o monitor está justamente interessado em saber, ok, então me explique um pouco mais, elabore sobre o tema, como que você não consegue fazer negócio com essas novas regras. Por quê? Qual que é o problema? Como a Luciana bem falou, está por vezes até por um excesso de engessamento, alguma coisa de burocracia, mas, às vezes, sem dúvida nenhuma, é por uma falta de mudança da postura, da cultura da própria empresa. Pegando esse gancho de cultura, quando a gente fala de monitoria, também nada mais é do que assegurar que o programa de compliance vai ser implementado de fato. Na visão de vocês, dentre os pilares de um programa de compliance, seja a tona de top, diretrizes, cultura, monitoramento e gestão de consequências, qual que é o pilar mais desafiador, se é que dá para a gente eleger um? Eu gostaria de insistir que o pilar desafiador é cultura. Eu acho que a gente ainda olha como se o assunto, tudo que ocorreu até hoje e o advento da lei anticorrupção, fosse algo que está fora das portas das nossas empresas. E, às vezes, até fora das portas das nossas casas. Então, eu acho que isso passa por uma visão clara de que eu tenho que mudar a cultura. Aquela lei de Gerson já devia estar morta e enterrada faz muito tempo. Então, por exemplo, hoje a Vexia tem dentro da estrutura de compliance, GRC, auditoria, riscos, controles internos e o legal, o jurídico. Não dá para a gente trabalhar o conceito de mudar a cultura se essas áreas não estiverem integradas. Se, de repente, na matriz de risco corporativa, isso não fizer parte. Então, eu acho que o grande desafio hoje é de cultura, é de mostrar para os executivos que isso não é um custo, porque todas as melhorias, e eu quero lembrar que relatórios de auditoria interna para as empresas sempre foi problema. Então, é quase que ir fazer uma consulta ao proctologista, ninguém queria. O relatório de auditoria externa, quero lembrar aos senhores e às senhoras, que o relatório de auditoria externa, ele antecede, antes das demonstrações financeiras, a uma carta comentário sobre os controles internos. E é raro as empresas debaterem esse assunto em reunião de conselho. Então, quer dizer, e eles ainda não enxergarem que é muito importante você investir, não gastar, investir no ambiente de controle, porque muitos dos casos aqui, por exemplo, nós prestamos um dos serviços para o mercado que é do Dirigens. Nós temos uma base hoje de 23 mil empresas avaliadas. Pasme, 30% dessa base foi considerada inapta. São empresas que devem estar no cadastro de empresas prestadoras de serviços de vocês, onde existem problemas sérios de crime ambiental, trabalho escravo, documentação falsa, INSS, fundo de garantia, o cartão CNPJ, as empresas que não têm nem sequer registro nos seus órgãos de classe, e empresas, inclusive, em que o proprietário, por exemplo, não tem nem o registro da própria atividade que ele presta. E, provavelmente, gente, isso também ajuda em qualquer aspecto relacionado à corrupção. então, quando eu contrato, por exemplo, um escritório que ele não tem habilitação para fazer aquilo e ninguém checou, ele já está dentro de casa, já passei a dormir com o inimigo. Quantos dos casos nossos aqui, das empresas que estão aqui e de vocês, porque a diferença entre nós e vocês é que nós já sabemos. Entendeu? E como é que vocês se relacionam hoje com terceiros? E qual é o estrago que esse terceiro pode fazer na sua empresa? ao falsificar uma nota, ao você prestar um serviço do qual ele realmente não poderia e você é corresponsável. Então, muito mais sério do que a gente pensa é aquilo que a gente não sabe e que a gente não quer gastar dinheiro para investigar. Aqui estão na frente de vocês empresas que estão gastando uma fortuna para investigar e que estão se formando uma base de dados riquíssima para que todos aqui acabem usufruindo que é a melhoria do modelo de gestão das empresas mas desde uma micro empresa e não das mega empresas porque muitas das megas foram vítimas das micros então acho que é uma mudança comportamental geral e é de país não é só de uma empresa só para pegar esse gancho João obrigada pela sua explanação quando a gente fala de novo dos pilares o item cultura ele ainda é mais difícil do que levantar uma base que você tinha comentado de 23 mil fornecedores dos quais 30% tem grandes problemas eu só queria dizer que isso é uma exigência do decreto do 8420 então falando de lei de aplicação de lei se você não faz agora você vai ter que se explicar depois então é nesse aspecto que eu estou dizendo está previsto entre os 16 itens do 8420 e que todo mundo aqui nessa sala tem que cumprir verdade eu concordo plenamente com você e os monitores quando chegam na empresa muitas vezes eles vêm sem o crachá monitor ele começa a passear pela empresa e ele ouve as conversas de repente pergunta para alguém para um office boy e aí o código de conduta ai se o garoto disser que não sabe que existe um código de conduta e ai dele se ele disser que nunca ouviu falar em treinamento empresa tirou nota zero com o monitor e o monitor vai então se reportar às autoridades dizendo que olha realmente parece que o programa não é tão efetivo assim mas eu queria deixar claro que essa questão de cultura eu acho importantíssima e neste pilar eu acrescento quão importantes os treinamentos são porque não é só treinamento de chegar na empresa e treinar todo mundo estou falando da primeira conversa com os top management com o pessoal lá de cima porque se eles não acreditarem em ética integridade em compliance não adianta porque todo mundo na empresa sente o que a gente chama de tone at the top se não houver o tone at the top realmente não adianta vocês compliance officers ficarem brigando com a empresa toda então uma das coisas que eu mais recomendo aos clientes vamos começar conversando com o seu top management eu vou lá a gente bate um papo passamos umas toda vez que eu chego no board de alguma empresa eles falam olha Isabel você tem aqui uma hora só e acabo ficando duas horas e meia tudo mais porque eles ficam engajados no assunto então essa é a primeira coisa eu não quero me alongar nesse pilar mas sem ele realmente quem trabalha em compliance sabe que é completa perda de tempo a pergunta era justamente essa para vocês comentarem a questão cultural dentro das companhias de vocês como que isso mudou olha eu concordo apenas vou complementar totalmente alinhado aqui com os discursos aqui do João da Isabel eu digo o seguinte se nós formos nos apegar tão somente e literalmente aos termos do que diz o FCPA a 12846 e os regulamentos por aí literalidades ali nós não vamos chegar a lugar nenhum de fato é isso quando o João coloca a questão de trabalho escravo trabalho infantil a gente tem uma consultora que agora virou praticamente prata da casa lá na Embraera Marjorie Doyle ela ela palestra no SCI a gente que frequenta lá o pessoal do nosso time e ela quando dá treinamentos para nós ela diz o seguinte quando você tem valores discutindo valores a questão da cultura corporativa ou seja você tendo os valores e você entendendo quais são os valores da empresa ou mesmo valores pessoais a lei é algo que está fora ou seja a lei ela muda o ambiente regulatório ele vai mudar ele é muito mais mutante daquilo que você entende como sendo certo e essa questão dos valores ela tem uma força tremenda ou seja quando você tem algo reputacional que vai trazer por exemplo uma imagem afetada num trabalho escravo de um fornecedor você contrataria com um fornecedor que tem ali trabalho escravo que trabalha infantil se aquilo não vai dentro dos seus valores corporativos eventualmente não ou seja é algo que sim tem um ponto muito forte dentro de cultura e nós ou seja dentro desse furacão que vivemos atualmente além da parte regulatória full com monitores o DPA tudo isso que vivemos ao longo dos últimos seis anos uma coisa que nós fizemos esse ano para complementar e para trazer essa visão complementar de cultura dentro da companhia foi lançar uma pesquisa ética em toda a organização então nós saímos um pouco desse escopo puramente do FCPA e da lei e nós lançamos nós engajamos uma ONG americana bem interessante ali que fez uma pesquisa ética ou seja entendimento do diagnóstico ético da organização nós estamos aí ansiosos para a chegada desse relatório que deve chegar logo nos próximos dias porque com isso nós entendemos que nós vamos ter uma visão complementar além da parte específica do que foram os problemas porque corrupção é um dos pontos mas toda a questão maior de ética de fazer a coisa certa do entendimento dos valores e eventual até revisita dentro do que a gente tem lá dos valores corporativos então sem dúvida eu acho que a cultura é tom net top se você não tiver a liderança a alta liderança o middle management o pessoal que está ali à frente lidando com os terceiros a gente também não vai ter um programa que funcione de forma alguma então essa é a minha visão talvez só para não ser tão repetitivo acho que algumas preocupações a primeira é com relação a governança corporativa então em vários fóruns já fui confrontado com a pergunta o que vem primeiro o compliance ou a governança corporativa por óbvio a governança corporativa porque nós temos que ter um padrão ao qual nós vamos tentar checar se aquele padrão está sendo utilizado está sendo seguido ou não com relação a cultura eu só queria trazer um aspecto que normalmente nas nossas investigações o que nós nos deparamos é às vezes com pessoas que assinam um documento e por vezes quando vai ser questionado por que você assinou esse documento e a pessoa normalmente ela responde porque eu confiei ou confiei no processo ou confiei na outra pessoa que já tinha assinado e me trouxe esse documento e uma questão cultural bastante forte no nosso caso é esse não está escrito no seu job description não está escrito na sua função de cargo que você vai confiar está escrito lá que você vai controlar que você tem uma alçada de responsabilidade e por mais que você goste ou confie na pessoa você está lá exercendo uma função dentro da sua corporação outro tema que mudou bastante na nossa questão é a questão da percepção de risco aqui eu concordo bastante com o que o doutor João Carlos falou por óbvio as empresas que já passaram por alguma coisa tem uma percepção de risco muito mais acentuada do que as outras pessoas nós na CIMS recebemos várias empresas já recebemos mais de 450 empresas normalmente eu faço esse exercício com relação à gestão de risco se a sua empresa tem os riscos bem descritos especificamente os riscos de compliance e normalmente quando se fala que tem daí eu pergunto assim tá bom então você sabe que se o avião começar a cair vai cair a máscara se o cinema pegar fogo as luzes de emergência vão se acender e se tiver uma busca de prevenção na sua empresa o que você vai fazer invariavelmente a resposta é não mas isso nunca vai acontecer e eu falo lógico o avião também não foi desenhado para cair nem o cinema foi feito para pegar fogo mas se tiver uma busca de prevenção na sua empresa você tem que colaborar irrestritamente porque se a polícia federal bater primeiro você já perdeu então é um momento de tensão e quanto mais rápido você conseguir resolver aquele momento importante vai perguntar para quem provavelmente aquela pessoa que você pensou vai estar sendo levada coercitivamente pelas autoridades então você necessariamente tem que ter um desenho de risco ou tem que entender os riscos ao qual está exposto e tem que estar preparado para eles só um complemento para o Reinaldo há muito tempo atrás os idos de 2002 a maioria das empresas as S.A.s elas saiam correndo para atender a lei Sox muitos nem sabiam o que era isso mas tinha que ter código de ética tinha que ter canal de denúncia os controles tinham que estar mapeados a administração tinha que assinar uma responsabilidade sobre eles gastamos fortunas milhões em cima de um problema que inclusive nem nasceu aqui foi a Enro e o Worldcon e que nós somos obrigados a sair cumprindo o tempo passou o tempo passou e nós estamos agora em 2017 falando de uma lei brasileira que precisa ser cumprida então a gente não pode pensar que isso tem que ser uma senoide isso tem que voltar a compor a prioridade da administração de forma a ser mais transparente possível então quando nós falamos de aplicação de leis e aplicação a preocupação em não ter fraudes é porque isso você tem que construir para atender todo esse diferencial que foi lá atrás que muito a gente já se perdeu do que foi a Sox e muitos dos colegas que estão aqui trabalharam demais nisso você também então nós investimos fortunas para melhorar o ambiente de controle das empresas o que falhou? tem toda razão João e como é que a gente lida com isso não permitir que seja outro modismo necessário e aí eu queria entender um pouco com vocês pós investigação pós tudo que a gente passou e saindo um pouco do núcleo da área de compliance como é que os executivos das empresas que vocês atuam e vocês a Belcomunitora lidaram com tudo isso o que que teve de retorno? Bom novamente a gente volta à questão da liderança do apoio do comprometimento ele é ele é fundamental o assunto desde o início ele foi levado de forma muito séria muito acompanhado de forma muito próxima por toda a alta administração da companhia mais especificamente o próprio conselho de administração diretamente envolvido e uma vez ou seja o tema sendo tratado e a evolução dele ao longo da investigação cada vez mais esse engajamento ele foi se mostrando mais penetrante eu vou dizer assim nas camadas ali da liderança e isso ao meu ver isso é uma opinião minha específica pessoal se dá exatamente porque esse comprometimento ele se mostrou muito claro desde o início esse comprometimento essa seriedade a importância do assunto ela foi trazida de pronto para que vocês possam ter uma ideia nos nossos encontros a gente tem uma figura semelhante a que o Reinaldo tem na Simens ali os agentes de compliance o Reinaldo tem os embaixadores de compliance no ano passado nós tivemos nosso CEO e o nosso chairman falando para os nossos agentes de compliance lá em São José dos Campos ressaltando a importância do papel deles no desempenho das funções como extensões da área do departamento de compliance então mais uma vez essa questão da liderança e do quanto isso é fundamental é o nosso primeiro pilar liderança e estrutura então sem isso eu acho que mais uma vez a gente não tem nada que vai funcionar inclusive encontramos o seu presidente do conselho em um desses encontros de compliance exatamente eu ia dizer uma pessoa muito querida ele foi presidente do nosso conselho aqui da Amcham várias vezes o Alexandre da Silva e eu fico realmente admirada porque ele sai de onde estiver para estar presente sempre e isso para os monitores é essencial ver a presença do inspirador digamos assim sem dúvida e o conselho acompanha diretamente ou seja quando a gente diz autonomia independência a área de compliance tem o reporte direto aqueles a cartilha mas ela acontece na prática ou seja as questões de investigação o conselho o comitê de auditoria e riscos tem visibilidade específica do que acontece de medidas disciplinares que são aplicadas de investigações de alto impacto como definimos lá no nosso protocolo então de fato a questão ela acontece no dia a dia dentro da companhia e é aí que a gente realmente entende que a governança corporativa falando de uma forma mais ampla ela acontece ela tem realmente uma guarida muito importante porque do contrário a gente vai ter algo que é o paper program que é algo que de fato não vai funcionar lembrando também que no caso do nosso grupo o conselho ele passa a ter um papel muito mais ativo nos aspectos relacionados a parte de riscos e traz para a agenda periódica dos conselhos esse debate então primeiro a identificação dos riscos seja ele inclusive de corrupção seja ele de fraude e esses casos são levados ao debate então se fala com o maior nível da organização e eles já colocam isso na agenda e é constante a criação de comitês voltados a esse debate do compliance do GRC mas que isso tem também descer para os executivos como sua responsabilidade porque se não como já foi no passado a responsabilidade da auditoria por essa atividade depois passou o gestor de governança essa responsabilidade hoje se cobra muito dos gestores de compliance inclusive há uma confusão muito grande se ele deve ser o advogado da companhia ou não então essas discussões elas tem que também extrapolar e a responsabilidade dos executivos como um todo o compliance não tem que ser única e exclusivamente responsabilidade do profissional de GRC no profissional de compliance ele tem que ser uma obrigação de toda a organização e faz parte da obrigação do conselho seja ele o conselho de administração seja o conselho fiscal inclusive o conselho fiscal deveria exigir muito disso cobrar dos executivos o quão alinhado eles estão com os normativos internos e também com a legislação porque senão fica sempre a nossa responsabilidade a responsabilidade do executivo de compliance não é isso é a responsabilidade do modelo de gestão só complementando e pegando o gancho do que a doutora Isabel falou da importância dos treinamentos achei importante falar que tudo bem você passou por uma crise você implementou um sistema de compliance você mudou a cultura mas e o ambiente onde você está ele não necessariamente mudou certo então assim você como fonte pagadora como provedor você pode parar mas o drogado do outro lado vai continuar batendo na sua porta é uma pergunta bastante recorrente para a gente e assim os nossos executivos tem que estar preparados para entender isso e para saber falar não por isso a concepção necessariamente é o entendimento relacionado aos riscos outra coisa também que mudou bastante dentro da empresa que eu esqueci de mencionar controle de contas bancárias se o compliance software não tinha uma transparência bastante nítida com relação às contas oficiais e porventuras aquelas que não são necessariamente oficiais acho que é um controle bastante sensível necessariamente agora falando um pouco do ambiente como eu tinha falado inicialmente nós também temos um fundo já mais ou menos 70% do nosso fundo já foi aplicado em mais de 70 mais de 50 projetos em mais de 25 países não fazemos grandes alardes relacionados ao fundo porque nós entendemos também que é função da empresa ir além das fronteiras únicas exclusivamente dos seus recursos mas também ir trabalhar no mercado acho que o doutor Carlos deu alguns exemplos que nós vemos com muito bons olhos não só do ministério que nós apoiamos também bastante mas nós procuramos também trabalhar assim como os executivos de vocês no mercado de forma que tentar falar fazer pactos de integridade com as outras empresas trabalhar bastante na questão da educação trabalhar bastante na questão da cadeia de valor para garantir que não só a nossa empresa ela viva esses nossos valores mas que também esses valores sejam absorvidos por toda a sociedade Reinaldo esse é um ponto bastante interessante como é que a Simens mantém vivo o processo mesmo depois de tirar as rodinhas continua andando de bicicleta mesmo sem as rodinhas da monitoria queria que você falasse um pouco mais sobre o Collaboration Lab sobre todos os esforços de vocês em ações coletivas como eu falei nós temos alguns editais no começo do próximo ano vamos estar no terceiro edital que vai completar praticamente os 100 milhões de dólares que nós temos com o Banco Mundial também não tem um ordenamento jurídico relacionado a isso é um fundo onde nós temos um contato bastante claro com o Banco Mundial que faz as auditorias relacionadas aos projetos eles estão muito voltados para a questão da nossa do advocacy mas também na questão da educação e também na questão dos pactos de integridade agora na próxima quarta-feira infelizmente as inscrições já estão cerradas mas a gente tem um primeiro uma nova discussão para discutir quatro grandes vertentes relacionadas a esses projetos também com o Pacto Global da ONU aqui mas que todos estão convidados também a ser signatários do pacto ou também dentro da Alliance for Intech nós fazemos treinamentos para pequenas e médias empresas também de uma forma gratuita com bastante colaboração do Ministério da Transparência Fiscalização e Controle estamos também trabalhando muito perto das universidades para que esse tema seja cada vez mais discutido no mundo acadêmico joia, obrigado a gente tem uma situação interessante aqui as perguntas começaram a chegar e tem uma pergunta da Simens para a Embraer vinda da plateia como a Embraer faz para medir o quanto o compliance está assertivo e como as pessoas internalizam a cultura de compliance Puxa a gente combinou essa Reinaldo bom a questão acho que é uma pergunta muito oportuna e interessante na questão de medidores KPIs acho que o próximo painel vai poder explorar bastante essa questão nós temos trabalhado muito nessa questão do monitoramento e no desenvolvimento de KPIs especificamente nessa medição os treinamentos é uma forma um dos nossos pilares para a gente focar especificamente em algumas pesquisas de reação especificamente na forma em que as pessoas estão ou não captando ou assimilando conteúdos esse é um ponto importante em questões mais de risco em operações eu posso dizer assim nós temos algumas algumas medições mais específicas dentro de sistemas a gente conta também com o apoio da auditoria interna e da área de riscos e controles internos também que nos apoiam em algumas matrizes de riscos e controles mais diretamente em algumas dessas medições agora essa pesquisa que eu comentei com vocês a pesquisa de ética especificamente ela é muito mais abrangente e não somente na parte do programa mas de uma forma mais geral e mais abrangente em termos de valores em diagnóstico ético isso sem dúvida é um relatório que virá com as respostas ou seja aquilo que é o diagnóstico ético da organização Embraer e vai ser o principal material que a gente vai poder trabalhar no que a gente chama já de um plano de ética então esse é um próximo passo que a gente vai trilhar em 2018 Perfeito obrigada tem uma pergunta agora para todos vocês inclusive Isabel caso você já tenha visto se vocês têm ferramenta estruturada de gestão da consequência e se sim como é que ela funciona dentro da companhia acho que nós temos um sistema bastante claro nós temos uma política primeiro nós temos uma política bastante clara de quem pode fazer de quem não deve fazer investigação dentro da organização então acho que é um regramento bastante claro e uma vez detectada uma violação do código de conduta nós temos um processo chamado comitê disciplinar que no nosso caso é formado pelo presidente pelo vice-presidente financeiro para a diretora de RH e para o diretor jurídico desde que eles por óbvio não estejam conflitados no processo eles têm 16 critérios de gradação para determinação da dosimetria relacionada às violações do código então nós temos um processo de mento interno bastante claro e também bastante recorrente a pergunta se nesse regramento ou se nesse procedimento existe a previsão de comunicação com as autoridades por óbvio que sim outra coisa que também gostaria de deixar bastante claro muito se fala em acordo de leniência de novo acordo de leniência não é de pirona acordo de leniência é remédio de taja preta você tem que estar bastante ciente tem que saber os efeitos colaterais tem que estar muito bem assessorado por um profissional muito bem maduro para saber olha realmente você tem todas as condições ou você tem os requisitos mínimos para isso não é assim todo mundo está fazendo vamos fazer também não é bem por aí existem outras várias maneiras de se colaborar com as autoridades acho que o doutor Carlos mencionou bem inúmeros canais de denúncia que existem hoje em todas as esferas no Brasil não só os canais de denúncia mas as agências também com as quais nós temos colaborado bastante em casos de detecção de alguma coisa de algum desvio no nosso caso a criação do canal já antecede todos esses eventos mas é importante que a estruturação da denúncia até porque ela pode envolver um autoexecutivo e então primeiro que nós temos a contratação de uma empresa para dar uma certa autonomia a essa atividade e que criamos uma estrutura na política de consequências onde eventualmente se um autoexecutivo vier a ser denunciado esta informação vai ser apurada nos altos níveis também e a possibilidade de não vazar a informação para o autoexecutivo para que haja uma certa independência no processo investigativo e se for o caso tomar as medidas mais drásticas possíveis mas esse cuidado tem sido feito para que essa informação não seja uma informação de divulgação interna porque às vezes acontece é muito comum fiquei sabendo que entrou uma denúncia sobre um funcionário que trabalha em um canteiro de obra x gente qualquer um caso tem que ser tratado com total sigilo e às vezes pode ser que seja de um autoexecutivo no nosso caso nós também temos temos uma política e um procedimento específicos que regram o protocolo de investigação dentro da companhia tudo segue um fluxo dentro de uma análise como disse da natureza do impacto da investigação sendo de baixo impacto isso é tratado internamente nós contamos com o provedor externo que cataloga e recebe essas denúncias e contamos com o apoio de um comitê de ética que traz as recomendações das medidas disciplinares em se tratando de casos de alto impacto esse direcionamento é dado diretamente com o comitê de auditoria e riscos que é formado por membros do conselho que é o órgão também é que cabe todos os passos da investigação inclusive eventual reporte às autoridades engajamento de escritório externo e todas as etapas que se seguem ali dado o alto grau o alto enfim o alto impacto ali do caso específico então é bem semelhante aqui ao dos meus colegas eu queria acrescentar como consultora logicamente faço parte de muitas investigações principalmente com empresas que estão nos Estados Unidos multinacionais que estão nos Estados Unidos lembrando gostei muito da sua colocação Reynaldo que não só ao procurar um acordo de leninência aqui as empresas têm de lembrar que então elas teriam se elas tiverem qualquer ponto de contato com os Estados Unidos e até com o Reino Unido também vão ter de lembrar que o acordo já não é mais feito com uma autoridade de um país só e vocês logicamente viram os últimos acordos que foram feitos que incluem inclusive a Suíça as autoridades americanas as autoridades daqui então essa decisão é dificílima mesmo não é uma de pirona adorei esse comentário e levar em consideração que os profissionais a serem contratados pelas empresas muitas vezes são necessários porque eles criam os advogados criam essa relação de attorney client privilege do sigilo profissional nos Estados Unidos que é absolutamente necessário para que os dados das investigações sejam protegidos perfeito a gente está chegando ao fim do nosso debate tenho mais uma pergunta que dá para fazer que é sobre o processo de monitoria qual a diferença operacional entre a monitoria e a auditoria para todos eu posso falar eu posso falar aqui dois dias mas eu gostaria que alguém que passou pela monitoria diga depois eu encerro em primeira auditoria tem auditorias internas que você tem que conduzir por óbvio você também tem algumas outras auditorias externas também o resultado das auditorias também são objeto de análise do monitoramento externo sempre é a primeira coisa que a gente pede quero ver o relatório do auditor exatamente o que o João Carlos pontuou aqui porque às vezes a auditoria ela falha porque existe um escopo pré-definido da auditoria o escopo do monitoramento é outro o escopo do monitoramento ele advém de um acordo que foi feito com as autoridades então o mandato ele também é bastante diferente com relação ao que é determinado e porque às vezes as auditorias elas falam muitas vezes por falta por um erro na definição do risco ou na definição do escopo porque se o CFO falar assim não, não essas contas estão tudo bem ou não vamos tirar isso daqui do escopo é muito fácil você acabar acobertando alguma coisa que pode trazer um grande risco para a empresa com relação também a diferença bastante básica eu acho que no nosso caso nós aprendemos sem falar se é modesto como a Luciana falou nós aprendemos muito com o processo de monitoramento uma pessoa externa experiente que vem não só para realmente ver se aquilo está sendo cumprido mas te dar algumas dicas bastante valiosas e por que não às vezes ajudar também ao compliance officer a passar algumas coisas que já foram ditas inúmeras vezes mas muitas vezes o monitor externo tem que vir para repetir aquilo que você já vinha falando há muito tempo santo de casa nem sempre faz milagre e lembrando também que esse é um processo eu estou vendo alguns colegas que nos ajudaram aqui em alguns momentos na fase mais crítica que é você também tem que saber que em algum momento você vai ter que parar para ouvir e isso tem que ser um processo de aprendizado como o Reinaldo colocou a gente aprende muito quando você traz a consultoria externa e ela te dá um chacoalhão e ela fala algumas coisas que parece que estavam no dia a dia na operação e você não notava então é o momento do cutucão é o momento de chamar a atenção então hoje quando você conduz um trabalho forense de investigação para dar suporte a alguma tomada de decisão é importante você saber ouvir porque nem sempre você vai você vai dizer eu não sabia não importa você tem que primeiro saber ouvir baixa a guarda entenda e construa a solução porque senão vai ficar mais um relatório na gaveta e a gente precisa usar isso como um meio de mudança mesmo eu apenas complementaria eu acho que é bem interessante e curioso e vivendo na prática a gente consegue entender essa diferença que não parece de fato ela não é elementar pelo menos conceitualmente como o Reinaldo colocou e o João a monitoria ela tem o viés de olhar numa terceira camada o optics ali é o olhar de como a governança ela se opera dentro da companhia ou seja é exatamente isso ou seja eu quero entender como é que é a sua governança então seja o olhar da auditoria interna eu quero entender e eventualmente tem até o shadow eu quero colar no auditor interno ver tudo que ele faz para entender se a metodologia aplicada é adequada se a forma como ele faz o planejamento é adequado se a coleta de dados as entrevistas ou seja toda essa verificação ela está de acordo ela condiz com aquilo que é esperado então é mais um olhar que de novo vai trazer olhando sempre do lado do copo cheio eu acho que essa é a principal ganho para que a gente possa entender que traz de novo importantes melhorias para o processo e para a governança corporativa da companhia só complementando e hoje a gente construiu um modelo de dashboard corporativo voltado a medir determinados riscos e a incidência deles para que o board possa enxergar quer dizer para ajudar na tomada de decisão então eu convido até a todos aqui quiserem conhecer o modelo mas principalmente quando você abre a informação antes que o problema ocorra porque até então ele é risco ele só é problema quando materializa e o que a gente precisa educar até os próprios executivos a enxergarem isso como risco e não como problema só para concluir o monitor ele não está lá para investigar o seu passado ele está lá para verificar o cumprimento do seu acordo seja de acordo de limites seja um DPA NPA um plea bargaining agreement que seja então é importante que a empresa tem em mente que ele está lá para verificar a efetividade do seu programa atual não está lá para ficar olhando coisa que aconteceu dez anos atrás ou o que aconteceu com o Simes enfim ele literalmente está olhando cada passo do seu presente para o futuro pessoal agradeço em nome de todos pela disponibilidade principalmente a abertura de vocês e a gente se encontra com certeza numa próxima oportunidade obrigado muito obrigada a abertura